Boa sorte. O Poder Legislativo da capital cearense e o Tribunal Regional do Trabalho renovaram hoje oficialmente o termo de cooperação técnica entre as instituições para a exibição do programa Minuto do Trabalho, aqui na TV Câmara Fortaleza. A apresentação do programa Minuto do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho foi feita pelo presidente da Corte, desembargador Durval César Vasconcelos Maia, durante o tempo do grande expediente da sessão legislativa. Foi a divulgação do renovado termo de cooperação técnica entre a Câmara Municipal de Fortaleza e o TRT. A solenidade foi conduzida pelo presidente do Parlamento Municipal, Gardel Rolim. A Câmara Municipal entra nessa parceria com os meios de comunicação, com a sua TV Câmara Fortaleza, com a possibilidade já real da FM Fortaleza de veicular esses programas. Ou seja, é falar com a população daquilo que a população realmente necessita ouvir. Então essa parceria é uma parceria institucional, mas que visa fortalecer as relações desses poderes. Mas muito mais do que isso, é se aproximar da população e levar a informação necessária para o cidadão de Fortaleza. O conteúdo e formato do programa produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região do Estado do Ceará mostra as atividades de juízes e desembargadores. E também é um tira dúvidas sobre a legislação trabalhista. O Minuto do Trabalho tem perguntas de trabalhadores e empregadores sobre direitos e deveres na área trabalhista. A minha dúvida é sobre referente a nós profissionais da área da saúde que trabalha com salubridade. Por que as comissões não são colocadas na carteira? As respostas são dadas por juízes do trabalho. É um meio de aproximação entre a sociedade e o Tribunal Regional do Trabalho. E isso só vem a contribuir para a melhor conscientização da classe trabalhadora acerca dos seus direitos. O ouvidor-geral do TRT, desembargador José Antônio Parente da Silva, considera que a parceria entre a Câmara e o Tribunal garante serviço de informação essencial à sociedade. Essa aliança com a Câmara é exatamente para a Câmara sendo a Casa do Povo. E o Tribunal tendo esse artigo que pode ser divulgado amplamente para a sociedade, que é de interesse primordial, a gente cumprir a nossa tarefa.